A vacina contra a gripe é o único meio que temos para evitar essa doença. O grupo prioritário dessa semana são os idosos acima de 60 anos. A campanha se iniciou no último dia 17, esse ano o Ministério da Saúde fez um cronograma desses grupos que são o grupo prioritário para a campanha. Então hoje, do dia 24 ao dia 28, são os idosos acima de 60 anos que deverão procurar as unidades de saúde para receber essa vacina contra a influência. Para os idosos que vieram, que vão vir, aliás, tem alguma documentação correta que possa trazer? Então, a gente pede documento de identificação para estar também facilitando o registro dessas doses e a procura no arquivo da unidade de saúde e o cartão de vacina. Se porventura ele não estiver com o cartão de vacina, talvez perdeu ou não encontrar, ele pode, da mesma forma, estar procurando a unidade que vai sendo providenciado um outro cartão com o registro dessa dose. E como que está o estoque dessas vacinas? A gente recebeu em torno de 1.300 doses, né, para o início da campanha, que foi no último 17. A gente ainda está conseguindo, né, fazer esse atendimento com essas doses. Mas, assim, tem uma previsão do município receber mais doses, né, já visto que o público, esse público para essa semana, a procura é maior nas unidades. Então, na medida que for sendo aplicadas essas doses e na medida que for acabando, a gente vai estar repondo esse estoque. Para quem perder essa data da vacinação, vai ter um dia D? Sim, está previsto para o próximo dia 13 de maio. Haja visto que essa data está sujeita a alteração. Mas, até então, como a gente não recebeu nenhum documento oficial com essa alteração, então, é para o dia 13 de maio, dia D. E para aqueles grupos que não conseguiram se vacinar na data que estiver do cronograma, a partir do dia 22 também, do dia 22 ao dia 26, né, que o período da campanha é do dia 17 até o dia 26. Então, assim, se a pessoa não conseguiu se vacinar no dia que estava programado e nem no dia D, do dia 22 ao dia 26 ela pode estar procurando para receber essa dose. Certo. E para quem está em casa, que quer saber mais, tirar alguma dúvida, vai ter algum cronograma? Como é que vai funcionar? O cronograma a gente já fixou nas unidades de saúde, né, com essas datas. Essas semanas são os idosos. Para a próxima semana, do dia 2 ao dia 8, se eu não me engano, são gestantes, crianças e puérperas. Então, assim, já está fixado, mas ele pode estar ligando ou procurando na unidade de saúde também, para saber qual é o dia que está agendado para ele, que faz parte de um determinado grupo prioritário para essa campanha. Já no primeiro dia de vacinação, foi grande o número de idosos que se colocou à frente da campanha para se imunizar. Todos os postos de saúde da cidade estão vacinando o grupo prioritário até o dia 28 de abril. Prevenir. Tem um dito popular que diz assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, eu estou aqui prevenindo. E digo para você que passei um medo desgramado quando eu vim aqui na vez passada e acabou a vacina. Corri para todos os postos e não encontrei. Ei, menina, custou chegar esse dia, mas chegou. O que o senhor pode estar dizendo para o pessoal em casa, que às vezes não vem tomar vacina por medo, né? O senhor pode estar falando alguma coisa para motivar o pessoal a vir? Falo sim. Eu não sei se é conselho. Conselho não se dá, se vende. Como não se vende, então não é conselho. É uma dica. Você que é velho como eu sou, inclusive minha esposa, que já tem 60 e poucos anos, não deixe de vir vacinar. É a prevenção. Você está prevenindo de uma gripe e você está economizando para o governo. A saúde tem pouco dinheiro. E quanto mais gripado que existe, mais vai para o SUS e mais o SUS gasta dinheiro. Portanto, você, velho como eu, venha vacinar. Você vai ver o que é importante para você. Vale ressaltar que os idosos que forem vacinar devem levar documentação de identidade e o cartão de vacinas. A importância para mim é que evita a gripe, evita a pneumonia, principalmente porque eu cuido de idosos, estão aqui, os dois, né? Aí evita passar a gripe para eles, para outras pessoas. Evita a pneumonia, é muito bom. A senhora vacina todo ano? Todo ano. Todo ano.